Música Olá, boa noite, estamos de volta com mais notícias. A Câmara Municipal de Poços de Caldas realiza nesta quarta-feira, às 15h, uma audiência pública para discutir o projeto de lei complementar que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do Município de Poços de Caldas. O encontro será transmitido pelas páginas do Legislativo no Facebook e no YouTube. O Plano Diretor traça diretrizes para o desenvolvimento e a expansão urbana da cidade, envolvendo setores como saúde, mobilidade urbana, meio ambiente, entre outros. A legislação é de 1994 e passou por uma revisão no ano de 2006. O Estatuto das Cidades, que estabelece diretrizes gerais da política urbana, prevê a obrigatoriedade de revisão do Plano Diretor a cada 10 anos. A participação presencial no evento se dará por ordem de chegada, respeitando o limite de 70% da capacidade do plenário. A Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas abriu inscrições para o processo seletivo para assistentes de alfabetização voluntários dentro do programa Tempo de Aprender do Governo Federal. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet até o dia 2 de novembro. O trabalho é voluntário, mas os assistentes de alfabetização receberão um valor mensal para despesas com transporte e alimentação, sendo de R$ 300,00 por turma nas unidades vulneráveis e R$ 150,00 nas unidades escolares não vulneráveis. A seleção é destinada ao preenchimento de 40 vagas que serão distribuídas nas escolas públicas municipais. Para participar do processo, é necessário ser brasileiro e ter a idade mínima de 18 anos. No ato da inscrição, além disso, serão considerados os seguintes critérios para a seleção de assistentes de alfabetização. Voluntários, professores, alfabetizadores, aposentados ou não, com disponibilidade de cargo horário, professores atuantes na rede municipal de ensino com disponibilidade de cargo horário, estudantes de nível médio no magistério, estudantes de graduação em pedagogia ou profissionais com curso de magistério em nível médio e profissionais com curso de graduação em pedagogia ou normal superior. Todos os detalhes podem ser conferidos no site da Prefeitura. Agora vamos à cotação do café. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada a R$ 1.237, variação positiva de R$ 2. No mercado futuro, com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos fechou o dia em alta, cotada a US$ 241,85, variação positiva de US$ 3,10. O Plano Notícias termina por aqui. Uma ótima noite para você e até mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto